Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Camila do Top Pet e hoje eu estou aqui ao lado do meu querido Borinho, né Borinho? Pra gente falar sobre um dos piores concorrentes de uma pet shop. Você sabe qual é? Não. Não sabe? Então eu vou te contar. A otite canina, sim. E por que a otite? Por que a otite é concorrente de um pet shop? Você sabia que muitos proprietários não trazem os seus pets no pet shop por conta de que tem a crença que ele vai sair com dor nas orelhas, que vai cair água nessas orelhas e esse cãozinho, esse gatinho vai viver com dor de ouvido, vai viver com otites? E muito se dá por conta de pessoas que responsabilizam de cara o pet shop. sem levar em conta o histórico desse animal. Mas primeiro vamos entender o que é a otite. A otite é uma doença caracterizada pela inflamação no ouvido, mas propriamente no conduto auditivo. Embora as causas sejam diversas, uma coisa é fato. Ela provoca dor, incômodo e pode se desenvolver em problemas ainda mais sérios para o seu pet. lambidas de outros cães nessa orelha. Você tem mais de um cachorrinho? Você sabia que eles se lambem entre si o dia todo? Olha, para quem só tem um cachorrinho, não sabe. Para quem tem mais de um cachorrinho, vai saber do que eu estou falando. Quando você tem vários cachorrinhos, eles lambem as orelhas um do outro. E isso pode causar uma orelha muito úmida, que pode proliferar a otite. Inflamação no ouvido por orelhas pendulares. Olha só. Gente, olha essa anatomia aqui do cãozinho. A orelha está aqui e o ouvido cobre totalmente essa orelha, abafando. E ainda para piorar, tem os pelos. Então, essa orelha fica totalmente abafada. Ela não toma um ar, não respira, não ventila. É muito provável que essa orelha tenha, sim, uma otite. Infecções por bactérias. Alergias na pele. Pele com alergia por fora. Pele doente do ouvido por dentro. Baixa imunidade ou infecções na pele. E como prevenir? Então, é o seguinte. A prevenção é o melhor caminho. Sempre foi e sempre será. Você tem um pet com as orelhas para baixo? Você tem um pet com as orelhas muito peludas e pendulares? Faça uma limpeza. Nós não somos veterinários e nós estamos aqui em momento nenhum querendo diagnosticar via internet o seu animalzinho. O que a gente está querendo fazer é melhorar a qualidade de vida dele. O que ocorre? No mercado, existem vários tipos de produtos para você limpar a orelha do seu cãozinho. Se você fizer isso uma vez por semana, você já vai diminuir muito o número de bactérias existentes naquela orelha. E se você diminui o número de bactérias existentes na orelha, você diminui muito a possibilidade dessas bactérias proliferarem, da comida dessas bactérias proliferarem e virar o motite. Entende? Tudo é um sim. E é muito fácil fazer isso. Você vai precisar de algodão hidrófilo e você vai precisar de um produto específico para limpeza de orelhas no seu pet. Você pode ir em qualquer loja grande aí do mercado que você vai escolher lá um que mais lhe agrada. Os produtos de prateleira que ficam ao alcance do público, eles não têm antibióticos. Se você quiser um produto específico receitado pelo seu veterinário, você vai precisar ir com uma receita para comprar o produto certinho. Tem uns que têm o ácido lático, que não pode ficar usando sem receita médica. E tem outros como esses aqui que a gente usa no banho e tosa, que simplesmente vão fazer a limpeza e vão fazer uma hidratação na pele dessa orelha. Ó, eu vou demonstrar aqui para vocês como a gente limpa as orelhas do pet aqui no pet shop. Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar com o Boris, porque ele é meu cachorrinho e quando é filho, eles agem assim, maravilhosamente bem. Mas vamos lá. Você pega um pedacinho de algodão, coloca um pouquinho, é pouquinho, não precisa ser muito. Coloca no seu dedo indicador, abre a orelhinha dele e vai de dentro para fora. de dentro para fora. Viram? Então, olha, esse é o produto que a gente usa, ele é da Perigo Limpador de Orelhas. Essa é a prevenção do proprietário dentro do seu lar. E a prevenção do pet shop quando você traz o seu animalzinho para o banho e tosa? Qual é? Agora é que entra a parte responsável do pet shop. Nós temos aqui no pet dois tipos de algodão. Eu não sei se tem como ver aí na câmera, depois eu mostro em outro ângulo. Esse algodão aqui, ele é o algodão que a gente sempre tem perto da banheira. Ele é um algodão chamado hidrofóbico. Esse algodão hidrofóbico, ele tem a função de ser impermeável. Nós colocamos dentro dos ouvidos do seu pet e se eventualmente cair um pinguinho de água lá dentro durante a lavagem da cabeça, ele não vai penetrar nos ouvidos do seu animal. É muito difícil um profissional de banho e tosa deixar escorrer água para dentro dos ouvidos do seu pet. Mas isso daqui é mais para uma prevenção se isso ocorrer. E também para o proprietário ficar mais confiante no banho e tosa, no serviço de banho e tosa que está sendo oferecido. Presta atenção se na pet que você leva o seu animalzinho, eles têm esse tipo de algodão perto da banheira de lavagem da cabeça do seu animalzinho. E esse outro tipo de algodão aqui, ele é o algodão que a gente tem em casa, que ele é o hidrófilo. Esse algodão hidrófilo, ele vai absorver o produto que a gente vai fazer a limpeza desse ouvido. São dois algodões diferentes com funções diferentes. Então, o pet shop, ele sempre tem que fazer esse tipo de prevenção para o seu animalzinho. Existem pet shops também que adotam o protocolo, o procedimento de não lavar a cabeça do cão. Eles lavam ou com banho a seco, ou eles passam uma toalha molhada. Hoje em dia, existem raças braxefálicas, existem os gatinhos braxefálicos também. Então, o procedimento, ele vai mudando. Existem pet shops que já não lavam a cabeça dos seus pets. Isso tem que ser levado em conta também. Meu cão está com otite. E agora? Agora, pessoal, infelizmente, se você já viu que o seu animal está balançando muito a cabeça, você viu que o seu animal, quando coça a orelhinha, está chorando, dando aquela choramingada, se você viu que o seu animal, ele anda com a cabeça pendida para um lado ou para o outro, se você viu que tem um cheiro muito forte nessa orelha e está ficando pior, e se você também viu que tem secreção escura e fedida saindo dos ouvidos dele, pode levá-lo ao veterinário. A única pessoa que vai te ajudar agora é o veterinário, é o profissional veterinário. Ele vai analisar se a otite é causada por bactérias, fungos, ácaros ou elemista e ela vai passar o produto existente no mercado e o tratamento para você fazer tópico ou palatável com o seu animal para a otite ser curada. Quanto mais rápido você leva no veterinário e cura a otite, há menores chances dela voltar. Se o seu cão é aquele tipo de cão que tem incidências todos os anos, duas vezes por ano, meu cão tem otite, você tem que manter esse cão medicado, você tem que manter essa situação sob seus cuidados. porque o seu cão, se ele tiver uma otite mal curada ou se você não tratar da otite do seu cãozinho, ele vai ficar surdo e ele pode até ter problemas neurológicos. Tudo aqui na cabeça do cachorro é interligado. Então, além de ser uma judiação do bichinho ficar com dor nos ouvidos, você vai ter problemas aí com o seu cãozinho. Ele não vai ficar 100%. E é isso aí, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem a qualidade de vida do seu pet. Deixem um pouco mais simples o serviço aí para vocês, tutores. Um muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri